O Banda de Banda presenta Ele traz uma bengala E uma capa encarnada Ele é seu capa preta Ele é o eixo da sete cruzilhada Ele é seu capa preta Ele é o eixo da sete cruzilhada Na porteira da calunga Eu vi um homem de preso Na porteira da calunga Eu vi um homem de preso Ele traz uma bengala E uma capa encarnada Ele traz uma bengala E uma capa encarnada Ele é seu capa preta Ele é o eixo da sete cruzilhada Ele é seu capa preta Ele é o eixo da sete cruzilhada Se você duvida Ele vai lhe mostrar Se você duvida Ele vai lhe mostrar Sete copa balança De ponto do fogo queimar Ele é o mestre da sal Eixo de capa preta Sete copa balança De ponto do fogo queimar Ele é o mestre da sal Eixo de capa preta Foi Deus e por quem mandou O capa preta já chegou Foi Deus e por quem mandou O capa preta já chegou Mas ele mora na catatumba Seu capa preta reina na calunga Magia negra não tem mistério Seu capa preta lá nos cemitérios Mas ele mora na catatumba Seu capa preta reina na calunga Magia negra não tem mistério Seu capa preta lá nos cemitérios Se tiver que vir Que vem agora Vou ficar onde está Se tiver que vir Que vem agora Vou ficar onde está Se tiver que vir Que vem agora Vou ficar onde está Se tiver que vir Que vem agora Vou ficar onde está Olha que ele está no mundo Ele é o eixo do fogo Ele é seu capa preta Olha que ele está no mundo Ele é o eixo do fogo Ele é seu capa preta Olha que ele está no mundo Ele é o eixo do fogo Ele é seu capa preta Debaixo de sete palmos de terra, seu sete catatumba demandando tá na terra A meia noite, ao meio dia, seu sete catatumba demanda feitiçaria A meia noite, ao meio dia, seu sete catatumba demanda feitiçaria Tão queimando osso, fazendo ferver calunga, já deu meia noite pra chegar seu catatumba Tão queimando osso, fazendo ferver calunga, já deu meia noite pra chegar seu catatumba Tão queimando osso, fazendo ferver calunga, já deu meia noite pra chegar seu catatumba Tão queimando osso, fazendo ferver calunga, já deu meia noite pra chegar seu catatumba Eu não tenho padrão, fui criado na Calunga O meu nome é sete covas, sou irmão de Catatumba Xama é de buraco pra levar essa macumba O meu nome é sete covas, sou irmão de Catatumba Xama é de buraco pra levar essa macumba Eu não tenho padrão, fui criado na Calunga Eu não tenho padrão, fui criado na calunga Mas o meu nome é sete covas, sou irmão de Catatumba O meu nome é sete covas, sou irmão de Catatumba Poxa, mas é de buraco, pra levar essa macumba Poxa, mas é de buraco, pra levar essa macumba A meia noite eu ouvi um grito, e esse grito foi de arrepiar Era o eixo sete capelas, que chegou pra trabalhar Era o eixo sete capelas, que chegou pra trabalhar Salve o eixo sete capelas, salve o reino de Omolô Tomei cuidado com esse homem, é o enviado de Beuzebú Tomei cuidado com esse homem, é o enviado de Beuzebú A meia noite eu ouvi um grito, e esse grito foi de arrepiar Foi era o eixo sete capelas, que chegou pra trabalhar Era o eixo sete capelas, que chegou pra trabalhar Salve o eixo sete capelas, salve o reino de Omolô Tomei cuidado com esse homem, é o enviado de Beuzebú Tomei cuidado com esse homem, é o enviado de Beuzebú